Estamos de volta e pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não né? Tem gente que divide tudo, as vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempo com a família. O refresco midi é perfeito para dividir, são 20 sabores além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda, é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo né? E delicioso, olha só. Hummm, delícia! E gente, você já pensou como vai dividir seu momento hoje? Que tal dar aquela passada lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças, além de receitas deliciosas, porque com o midi, o bom é dividir cada momento. 11 horas e 36 minutos, o programa hoje está especial, está todo carinhoso, todo cheio de coisa, né? Adoro o programa assim, as meninas do Kid Forró, já estão aqui, os meninos aqui do Kid Forró, já estão se arrumando. Puxa, que legal! Forró Kids, né? Como é que é, Ricardinho? Criança, Daniela, tem tanta criança aqui, tem o Ricardinho. Puxa, que legal! Gesiel, é a menor criança de todas, Gesiel. Anderson Tavares, já falei, Anderson Tavares e o nosso querido Ricardinho, Gesiel, coisa mais pequena. Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado. 11 horas e... Ei, manda as fotos das gêmeas do Cris. Poxa, Cris! As gêmeas, manda a foto delas, da Belinha. Pessoal, tudo tem que mandar foto hoje. 11 horas e 36 minutos. Bora aproveitar que a gente está falando de criança e a gente vai falar um pouquinho da educação dessas crianças. Segundo o IBGE, no Brasil, ainda faltam cerca de 64 mil bibliotecas para o país poder cumprir a meta de universalização desses espaços. Ou seja, o que é isso? Dá acesso a todas as crianças, de todas as zonas da cidade, do país, de todas as regiões do país, a livros. Aqui no Amazonas, mais uma foi entregue à população. O local escolhido foi o Prozamin do São Raimundo. Coloca na tela pra mim. A família de Joana Paula é uma das 800 famílias que moram aqui. Ela diz que os filhos estudam em escolas públicas e enfrentam dificuldades quando precisam fazer pesquisas escolares. Eu tinha que ir na lan house, ainda pagar, né? Agora não, como vai ter agora no Prozamin uma biblioteca, vai ficar melhor. Eu vou poder trazê-los, né? Ela mesma também pode vir sozinha, que ela mora perto, né? Agora vai ser melhor, né? Que não vai ter que pagar, não vai ter que fazer nada. Aí eu até estudo aqui dia de sábado fazendo reforço, vai ficar melhor. Gênesis é dedicado. Com apenas cinco anos, já tem uma paixão. O alfabeto, pintar, colorir, um monte de coisa. Essa biblioteca é a quarta inaugurada no Prozamin do São Raimundo. Um investimento de 300 mil reais. Quando você implanta a biblioteca, a brinquedoteca, você consegue fazer reforço escolar e também investir na área de lazer das crianças. Aqui também tem brinquedoteca e o espaço é voltado para crianças do ensino fundamental. Aulas de reforço farão parte do programa e os deficientes visuais também podem encontrar o material em braile. Esse espaço recreativo tem a finalidade de fortalecer as ações educativas e lúdicas que são desenvolvidas para as crianças. Olha só que bom, né? É importante que as crianças tenham aquela meta. Tem que ler um livro, pelo menos um livro por mês. Um livro fora daqueles que você estuda aí no dia a dia da sua escola. Tem os livros de ciência, biologia, que você tem que ver mesmo. Não tem jeito, senão vai tirar zero na prova. Não vai fazer igual aqui o Pedrinho, que só tinha 10 naquele boletim, hein? Então tem que estudar, sim, esses livros, mas principalmente dar livros fora desse contexto. A gente só aprende a escrever bem e só aprende a ter vocabulário no idioma, que é o nosso português, se a gente ler muito. Então é importante que as crianças, desde logo cedo, já leiam bastante. Porque isso também vai ajudá-las a formar as opiniões e, principalmente, elas entenderem melhor como é que funciona o mundo e formar aí os grandes profissionais do futuro, que é muito difícil você saber o que você vai fazer de faculdade aos 17, 18. Então tem que ter toda uma história de vida, de conhecimento, de informação para os 17, você escolher o que quer ser da vida. Show de bola, biblioteca inaugurada, espero que muitas outras venham aí pelo meio do caminho. Viu? 11,39, vamos falar de presente, né? Quem é que não quer presente, acabar com esse negócio? Tem criança que deve estar maldade, eu quero um livro, não, eu quero é presente. Mas primeiro ler, primeiro obrigação, depois a diversão. A gente espera que o pessoal aí ganhe muito presente, viu? O comércio no centro de Manaus estava movimentado nesse fim de semana, viu, gente? Ainda está até agora, muitos pais aproveitaram aí a folga para comprar os presentes da criançada. E é o que a gente vai ver agora, coloca na tela. Para chegar até aqui, paciência. Dentro das lojas, o movimento era grande e os comerciantes estavam animados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, quase 23% das pessoas preferem presentear a garotada com roupas de 10% a 20% com brinquedos e apenas 5% pretendem comprar eletrônicos como videogames. Renata veio fazer a compra de última hora, mas já decidiu que vai levar. Prefiro comprar uma roupa do que um brinquedo, né? Porque sai mais em conta. Nas lojas de roupas, as placas das promoções estavam por todo lado. Já nesta outra, especializada em brinquedos, a estratégia foi outra. São 12 fábricas reunidas ou 16 fábricas reunidas. Por isso, nós estamos com preço excessivo. Aqui tem brinquedos de 80 centavos a 2 mil reais. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, a crise tem mudado o hábito dos consumidores. Muitos deles preferiram pagar em dinheiro e fugir dos outros meios de crédito. José e a esposa são exemplos disso. Ano passado, eles gastaram em média 500 reais em brinquedos para a filha e os doados a comunidades carentes. Procuramos brinquedos um pouco mais baratos para poder conseguir ver o maior número de crianças possíveis, né? Pouco ou muito, ainda é possível alegrar uma criança com aquele presentinho. Olha só que lição. Em tempos de crise, todo mundo reclamando que não está dando o salário para comprar as coisas, aumenta isso, aumenta aquilo, e o casal lá dando uma lição. Mesmo no aperreio, ele tira o pouquinho que ele tem para poder fazer a alegria da criançada. Isso é que é lição, viu, minha gente? Não é para qualquer um essa lição, não, viu? Essa lição não é para qualquer um, não. E aí a gente vê aí, porque na hora de colaborar com o próximo, a gente tem que colaborar no aperto. Porque sobrar, todo mundo, quando sobra, é muito fácil comemorar. Eu quero ver colaborar com o próximo quando você está com pouco. Aí você tira do pouco que você tem para dar para quem não tem nada. Aí eu quero ver. 11 horas e 42 minutos, mas nesse período que é muita brincadeira, criançada vai para os shoppings, vai para o cinema, né? Os pais vão lá, vai, vai com a criançada na escada rolante. Pega a criançada lá no elevador. Cadê o menino? Perdeu. Procura. Chama na afonia. Tem que ter cuidado com as crianças. A gente sabe que escada rolante é um equipamento indispensável no mundo de hoje. Mas pode trazer riscos, principalmente para a criançada que não entende ali o perigo do que é usar uma escada rolante. Então tem que estar atento ali os pais e a criançada para usar da maneira correta para não acontecer acidente. Vamos ver a matéria? Coloca na tela. Sempre ao descer em uma escada rolante, Reinaldo carrega o filho de 5 anos no colo. Para evitar acidentes, a atenção é redobrada. Porque a gente, na nossa empresa também, a gente é instruído a subir escada e segurar a escada e eu levo isso para a minha casa também, entendeu? Eu tento atribuir o meu emprego à minha casa, tentar a segurança em primeiro lugar, do meu filho e a minha também. Adriana também sabe a importância de estar atenta. Tomo cuidado de carregá-la tanto quando eu entro na escada ou tanto quando eu vou sair, né? Mas nem todos os pais têm esse cuidado. É comum encontrar crianças desacompanhadas e brincando nas escadas rolantes. Não há dados do número de acidentes em escadas rolantes envolvendo crianças, mas em todos há um ponto em comum, a falta de atenção dos pais ou responsáveis. Em julho do ano passado, uma criança de 5 anos caiu da escada rolante do terceiro andar de um shopping da Zona Oeste de Manaus. Em setembro, um menino de 1 ano e 10 meses machucou a mão depois de sentar nos degraus do equipamento. Para evitar acidentes como esses, uma empresa, fabricante de escadas rolantes, em parceria com este shopping, realizaram uma campanha de conscientização. Tem como principal objetivo orientar os usuários, as crianças, na linguagem dela, e os pais ou responsáveis, a utilizar de maneira segura e adequada. E ele alerta para os cuidados que é preciso ter. Sempre andar com a mão segurando forte no corrimão seguro, e não ultrapassar as faixas amarelas que são sinalizadores de segurança. Olha aí, né? Tem que redobrar os cuidados, tem que redobrar os cuidados. A gente sabe que pai e mãe, claro, já tenta ali ficar atento o máximo possível, mas é importante que você fique ali grudado, porque criança cega, criança foge, criança se esconde. Às vezes o pai e a mãe estão ali numa perreia fazendo compra e tudo, não tem quem deixar o filho e acaba levando o filho junto. Então os cuidados têm que ser redobrados. Óbvio que criança, ela se machuca, e não é culpa do pai e da mãe, óbvio. Criança se machuca, criança se perde, criança se fere, criança é trelosa, né? Como diz a minha sogra lá em Pernambuco, lá no Nordeste, criança é trelosa. Então tudo isso aí é o quê? São dicas que o especialista dá para poder os pais ficarem atentos ainda mais. Principalmente, vocês já viram ali aquela plaquinha que tem nos elevadores? Tem uma lei municipal que obriga que tem aquela plaquinha para você, quando abrir, a porta é olhar para saber se realmente ali o elevador está no lugar? Pois é, aquilo ali é lei, é determinação legal que tem aquela placa. Porque às vezes a porta abre e o elevador não está lá. Então tudo isso é o cuidado que se precisa ter, não só com as crianças, com os adultos também. O adulto é distraído. Às vezes a gente está lá com uma saia comprida, com o vestido comprido, vai lá na escada rolante e acaba engatando o vestido na beira da escada. E isso também é preciso ter cuidado. Outra coisa, não posso me esquecer de uma vez que eu estava descendo as escadas ali no shopping da zona centro-sul, aqui perto da TV, e um senhor atrás veio para mim assim, cuidado com o salto. E eu fui entender por que ele estava dizendo cuidado com o salto. A minha filha quase perdeu o sapato nessa história aí, quase torceu o pé. Porque a escada tem esses frisoszinhos, né? Você vê aí os frisoszinhos aí na escada e acaba engatando o salto ali. E se a mulher não estiver prestando atenção também, engata o pé e acaba torcendo o pé. E olha a dor de cabeça que vai ser. Então o resultado, cuidado, atenção, redobrados. Cuidado e atenção redobrados para que a gente possa mandar nesse feriado hoje aí, que a criançada, os shoppings devem estar lotados, os locais de brincadeira estão lotados também. A criançada ainda está com os pais aí fazendo as compras para ganhar o presente do dia das crianças. Então, redobra a atenção. Ok? Dado o recado da tia Marcia, viu? Vamos lá. 11 horas e 46 minutos, você que está aí do outro lado, atento. Fica atento, liga para a gente, manda a foto da criançada para o nosso WhatsApp. 981 16 35 29, que a gente está aqui só falando das crianças hoje. Porque tem coisa melhor do que a criança? Não tem. Tem coisa melhor do que ter aquela alegria da criança, esperança da criança, aquela felicidade da criança? Não tem. É isso que a gente precisa manter dentro da gente quando a gente cresce, viu? É por isso que a gente tem que ficar sempre com a criança dentro da gente. Olha lá, atenção. 11 e 47, vem aqui que eu quero dar um recado. Olha só, gente. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho um comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Calcitran já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor e hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Eita, que o negócio aqui está agitado. Já estou arrumado aí? Está tudo bem aí? Todo mundo já? Microfonado? Ok, vamos lá. Aqui é o nosso Forro Kids, é isso? Sim. Não é, Reina? Forro Kids? Ok, o pessoal está de Forro Kids aqui. Criançada hoje mostrando o talento, porque o programa da comunidade é para isso. Quem é a Letícia? Eu. Quem é a Randrícia? Eu. E quem é o Jorge? Eu. Eduardo Jorge. Jorge Eduardo. Tá bom, é o Jorge Eduardo, né? Acertei, né? Vocês estão há quanto tempo nessa vida cantando assim? Uns cinco anos já com o Forro Kids. Desde quando eu tinha uns seis anos, cinco anos, por aí. Bem kid mesmo, né? É, bem kid. Então a gente vai fazer a passagem com eles cantando, não, Ingrid, agora? Daqui a pouquinho. Vai aquecendo o gogó aí, que eu posso aqui rapidinho falar das fotos da criançada. É isso? Tem foto ainda aí? Cadê as fotos? Manda a minha foto. Botei até meu celular aqui atrás, minha gente, porque senão eu vou esquecer. Esse é meu lindo! Meu sobrinho lindo, Caio César. Essa aqui é a minha filhada, Alice Sofia, tia Ama. Essa aqui também é a minha filhada, Maria. E essa é a minha comadre, Aline Lopes. Aline Bastos, um grande beijo. E o nosso querido Juan Felipe, também afilhado da tia. Oh, meu Deus, eu tenho tanto afilhado. Pra que eu vou ter filhos? Eu tenho tanto afilhado, né? E olha aqui a Marquinhos. Quilzy, cadê os nomes? É, como ela mandou aqui no campo? A Lana, Ana Luíza e a Mayara. E a Mayara aqui, né? Beijos pras sobrinhas da nossa querida Kilsen, repórter aqui do programa. Olha aí, ó, mandando beijo. Muito show, tem mais foto? Tá aí a Marquinhos, ó. Mandando beijo pra tu, tô escrevendo a matéria, né? Tá escrevendo matéria pra gente. Olha só, tem mais foto? Cadê a do Cris? Cadê a foto do Cris? Já tá aí a foto do Cris? Entendeu não, Cris? Olha só, Deco! Ei, Deco, Deco correu. Deco toda vez correu. Essa é a nossa querida Sigrid, a Belinha. Que coxa é essa? Oxa! Ah, que legal! Ah, se eu pego essa coxa, dou-lhe uma mordida nessa coxa. Sigrid e a Belinha, que é a esposa do nosso querido André Xavier, que já correu daqui, né? Tu tá aí? Não, o André corre da sala dele de edição, só porque sabe que eu vou bater lá. Ele pega e corre. E essa é a Belinha também. Feliz dia das crianças, pras duas, porque a Sigrid também é uma criançona. Tem mais alguém? Cadê? Tem mais foto aí? Acabou? Deixa eu mandar uma foto pro pessoal que tem a criança dentro de si, né? Já cresceu. Um monte de galalau. João Vitor, Pedro Paulo e José Eduardo. Eles são filhos da minha queridíssima Mariane Azevedo. Cuida dos meus dentes. Né? A bichinha arrumou. Era tudo torto. Mas ela foi lá. Eu falei assim, tem jeito? Ela disse, tem, tem jeito. E ela conseguiu ajeitar meu dentinho. Mariane Azevedo, mãe do João Vitor, Pedro Paulo e José Eduardo. Já são um monte de galalau, mas são crianças pra ela. É isso que importa. Um grande beijo pra vocês. São 11 horas e 51 minutos. O negócio tá cansativo hoje, viu? Será que tem mais alguém? Patrícia, pelo amor de Deus, manda foto do meu querido Bill, do William, que eu tô aqui. Espera, tu não leu ainda. Um beijo. Olha só, gente, a gente vai pro rápido intervalo. Já já a gente tá de volta. O programa hoje tá show. Vai pro intervalo. A gente volta já já.